Olá, tudo bem? Então, eu vou ver o som, eu acho que o som já está bom, mas eu sei que há pessoas que dizem que ouvem baixinho. Então, nós hoje vamos falar, e eu peço desde já desculpa por estar a falar aqui nesta posição da minha casa, mas é que eu estou com a minha casa cheia de gente e tinha que fazer o vídeo, pronto. Então, está tudo ainda a dormir e não tenho sítio onde fazer o vídeo, onde eu costumo fazer, que é na sala, não dá. Portanto, desde já peço desculpa por estar a fazer o vídeo aqui, ainda para mais este vídeo, que é um vídeo que vai ser bastante polémico. Portanto, o que é que eu vou falar? Conforme eu vos disse na semana passada, eu quero agradecer a toda a gente que partilhou o meu direto e por todas as visualizações que eu tive. Pronto, isto é uma coisa. Obrigada. Muito obrigada. A segunda coisa, mas este recado é para o Facebook. Eu nunca paguei nada ao Facebook, porque ainda não chegou a hora de pagar ao Facebook. Ok? Era só esse recado que eu queria deixar ao Facebook. Pronto, o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o que é que acontece depois que a gente morre, não é? A gente morre, portanto, o médico vem, diz que a pessoa morreu. Quando é morte natural? Eu vou falar de morte natural. Eu depois faço outros vídeos sem ser pessoas que morrem de outra forma. Eu estou a falar de morte natural, que é as pessoas que acabam por falecer. Ok? Pronto. Porquê é que nós falecemos? Porque os nossos órgãos internos esgotam-se. Ok? Nós temos uma data limite. Todos nós. Nós não sabemos quando é, não é? Pronto. Embora essa informação esteja na nossa data de nascimento. Se nós temos uma data de nascimento, nós temos de ter uma data limite. Ok? Pronto. Isto é só uma parte. Portanto, e o que é que acontece? O que é que acontece quando nós morremos? Não é? Pronto. Ora bem, como eu estava a dizer, nós morremos porque os nossos órgãos internos esgotam-se. Chegam ao limite. Pronto. Começam a vir as doenças, começamos a adoecer, porque os nossos órgãos começam a entrar em falência mesmo. Ok? Pronto. O que é que acontece? Acontece, a primeira coisa que acontece é, quando nós morremos é, nós deixamos de respirar. Ok? Deixando de respirar, o coração para. E nós ficamos com aquela cor branca, muito pálida na cara, não é? É isso que acontece, é isso que vocês às vezes até veem no velório, não é? As pessoas estão muito brancas. Pronto. Porque deixou de haver oxigênio no corpo. Não é? Deixando de haver oxigênio, o corpo também fica rígido. Vocês sabem disso. O corpo fica extremamente rígido. É muito difícil movê-lo. Pronto. Isto é o que acontece logo a seguir que nós morremos. Mas há outros fenómenos que eu quero-vos falar. Nós, quando morremos, de morte natural, e acontece isto, portanto, perdemos oxigênio, o coração para, ficamos pálidos, não sei o que é, nós flutuamos à volta do corpo. Ok? O nosso espírito sai, mas nós flutuamos à volta do corpo. Ok? Por isso é que muitas das vezes vocês já ouviram aquela expressão de dizer assim, Ai, não grites, ou não faças isto, não faças aquilo, porque dizem que o morto ainda o ouve. Pronto. Ele não ouve porque o espírito já saiu. O que acontece é que ele flutua muitas das vezes à volta do corpo. Vocês ouviram já desde já as histórias que se dizem, Ah, ele foi lá dois dias, mas ele veio-se despedir de mim. Ok? Pronto. Tem a ver com isso. Ele flutua à volta do corpo. Ok? Pronto. Porquê? Porque eles não acreditam que morreram. Ainda não, portanto, embora eles tenham passado para o lado de lá, Porque? Passar para o lado de lá e voltar a reencarnar, ao contrário do que as pessoas pensam, É extremamente difícil. Não é um processo fácil. Ok? E então esta despedida desta dimensão para a outra também não é fácil. Pronto. Então nós, as pessoas não acreditam muito ainda que morreram. Portanto, andam ali ainda, percebem? Não sabem muito bem o que é que aconteceu, como é que aquilo vai funcionar, como é que aquilo é daquele lado. Então, a pessoa muitas vezes flutua à volta do corpo. Isto também tem a ver com o grau de espiritualidade da pessoa. Ok? Pronto. Tudo isto tem a ver com o grau de espiritualidade da pessoa. Porque quanto mais espírito é a pessoa, portanto, quanto mais a pessoa está espiritualmente mais elevada, O processo também para passar para o outro lado é muito mais fácil. Não é? Tem a ver com isso também. E depois o corpo apodrece, não é? Vocês sabem disso. O corpo apodrece quando é enterrado. Quando é cremado é exatamente a mesma coisa. Já vou dizer isto, que é para não virem para aí pessoas alucinar e a dizer-me coisas que eu às vezes nem tenho vontade de responder. Pronto. Seja cremado ou seja enterrado, se for enterrado o corpo apodrece, se for cremado ele vira cinza, mas o espírito continua ali. É exatamente a mesma coisa. Está bem? Pronto. E isto acontece, isto que eu disse até agora, acontece entre o espaço de 14 horas a 14 dias. É este o espaço. Por isso é que é muito importante a missa de sétimo dia. Ok? Pronto. Isto pode acontecer. Isto tudo que eu disse, do corpo flutuar, ele não acreditar, ele não querer subir e blá blá blá. Isto pode durar mais ou menos entre 14 horas a 14 dias. É isso. Porque muitas das vezes, quando eles não sobem, vem os espíritos de luz buscar a pessoa. Pronto. Apercebe-se também, há uma coisa também que eles começam a perceber, começam a perceber que não são eles a pensar. Quando eles estão a flutuar, eles começam a perceber, e mesmo depois destas 14 dias, eles começam a perceber, o espírito começa a perceber que não é ele que está a pensar, que já não é ele que pensa, que já não é ele que faz as coisas. Aí começa-lhe a cair a ficha, começam realmente a perceber o que é que se passa. Ok? Começa a encaixar-se. E então, o que é que acontece? Nós caminhamos num oceano de almas, vamos dizer assim, para não dizer de outra forma, porque senão já sei que, pronto, venho aí pessoas dizer que não é isso, que não sei o que, que não é esse o termo, pronto. Vamos dizer, imaginem um oceano enorme, um mar enorme de almas, e a pessoa fica ali. E tornámonos-nos uno com Deus. Ok? Mas há muita gente que eu já percebi, e já vi nos meus comentários, que a pessoa diz assim, ah, ele vai para o umbral, ele vai para o umbral, ele vai para o umbral. Peço desculpa, foi o meu brinco que caiu. Ele vai para o umbral, ele vai para o umbral. Realmente nós vamos todos para o umbral. Pronto. O umbral. Mas antes de vos falar no umbral, para vocês perceberem como é que também é os graus lá de lado, eu já falei nos graus de espiritualidade. A crosta terrestre, o mundo, existe a crosta terrestre, é onde nós habitamos, pronto. Depois, a seguir a isto, portanto, mais acima, existe o umbral grosso. O umbral grosso é aquelas pessoas que realmente têm uma espiritualidade muito baixa, muito grossa. E então precisam de ir para o, acabam por ficar num umbral grosso, onde estão pessoas, eu não queria falar muito nisso, que isso vai dar muita polémica. Pronto. Mas um umbral grosso, muitas vezes, vão pessoas que têm uma espiritualidade muito baixa. Ok? E não só, mas se eu falar, eu sei que vai dar polémica. Por isso, eu prefiro não falar. Pronto. Depois temos o umbral médio. E depois temos o umbral. Ok? Estes três umbrais, porque eu sei que há pessoas que me disseram aí, Ah, nós vamos para o umbral, não vamos para o umbral. O umbral são três camadas. É o grosso, o médio e o umbral. O umbral é o mais leve. E tudo isto tem a ver com a espiritualidade que tu tens. O grau de espiritualidade. Nós estamos todos cá. Nós estamos todos para evoluir. Nós viemos todos para evoluir. A nossa casa não é aqui. Isto é um mundo de expiação e de sofrimento. Nós viemos cá. Nós estamos cá. Mas nós não temos todos a mesma categoria espiritual. Nós não estamos todos no mesmo grau espiritual. Portanto, quanto mais espiritual tu és, mais elevado tu és, do lado de lá acontece exatamente a mesma coisa. Ok? Pronto. Depois do umbral temos a ciência. E depois da ciência temos as diretrizes planetárias. É assim que está, por menos, que foi estudado até agora. Que está vinculado até agora é isto. Portanto, é o umbral grosso, umbral médio, O umbral, a ciência, a ciência e a cultura e as diretrizes planetárias. Pronto. É assim que está feito o mundo. Portanto, nós quando morremos depende para que umbral vamos. Podemos ir para o grosso, podemos ir para o médio, podemos ir para o umbral. Percebem? Mas nós vamos sempre para o umbral. Todos nós vamos para o umbral. Ok? E o umbral, posso-vos dizer, porque Deus nosso Senhor já me deu essa graça de ver um dos umbrais. Não vi todos. Espero que Deus me continue a dar este dom que tenho, porque eu vejo este mundo e vejo o outro. que realmente não é bonito de se ver. O umbral grosso não é bonito de se ver. Mas pronto. Temos estas três camadas. Outra coisa que eu queria falar é que há muita gente que me continua a perguntar que tipo de serviço é que eu faço e qual o meu número de telefone. Ok? Este é o meu nome. É o meu número de telefone. Aquilo que eu faço é... Eu sou espírita. Eu sou uma pessoa que realmente Deus me deu essa capacidade de ver este mundo e o outro. Mas mesmo assim eu faço consultas por telefone. Mesmo assim eu preciso do vosso nome de solteiro. Eu não quero tudo casado para nada. Eu preciso do vosso nome de solteiro e da vossa dada de nascimento. Ok? Pronto. E para além disso, é como eu vos digo, vejo também pessoas que já faleceram. Digo como é que essas pessoas são. Digo como é que é a personalidade dessa pessoa. Eu quero que é para vocês identificarem mesmo que sou eu que estou a falar com ela. Não é só dizer que vê. Não. Tem que dizer aquilo que vê. E eu vejo e digo-vos como é que a pessoa é fisicamente, como é que a pessoa é a nível de personalidade. Para vocês perceberem que realmente aquela pessoa está ali. Ok? Pronto. É um dom que eu tenho desde muito nova. E é isso que eu faço. Ok? Tchau. Beijinhos. Tchau.